E falando em reclamações, o Notícias no Ar traz hoje informações sobre o bairro Nova Iorque, zona sul de Arassatuba. Você vê imagens aéreas da rua Vitor Meirelles. Os moradores estão indignados com a situação do local. O motivo é bastante nítido. A rua está completamente sem condições de trafegar. Buracos, lixo e matos são os problemas que mais incomodam quem mora no bairro. Os moradores reclamam ainda dessa casa abandonada, que virou ponto de prostituição e de usuários de drogas. A Prefeitura informou por meio de nota que não há mato alto no terreno. Porém, o proprietário, que já foi notificado em 2017, será notificado novamente para realizar a limpeza e o fechamento da obra abandonada. Ainda segundo a Prefeitura, o asfaltamento da rua Vitor Meirelles será inserido em futuros projetos, mas não existe um prazo para isso ainda. O SBT Interior continua acompanhando.